Olá, olá! Tudo bem com você? Hoje a gente vai falar sobre a reinvenção da biblioteca. Eu tive experiências muito legais nos Estados Unidos, em Pittsburgh, em Barcelona, na Espanha, e agora em Hong Kong. Olha o tamanho dessa biblioteca. E essas cidades que eu falei, elas estão reinventando a biblioteca, transformando em espaço cultural. É um espaço cultural muito legal, porque além de todo o material dos livros, você tem um teatro para apresentação, você tem leituras de... leitores de livros que contam histórias, você tem salas para encontros, você tem aulas de língua, você tem exposições, você tem cafeteria, você tem internet livre, e está tudo isso sendo reinventado dentro da biblioteca. É um lugar muito especial que a gente tem que saber reinventar. E eu vendo aqui, em Hong Kong, tem seis andares de biblioteca com todos esses elementos culturais que eu falei, não é fácil, tem que ter muita gente trabalhando nisso. Então, para fazer essa mudança, o pessoal não pode falar alto em algumas áreas, mas nas outras sim. Então tem muita gente ajudando, falando, não, aqui não pode, você quer entrar na internet de graça, tem aqui aquela área, não, aqui é só para leitura, ali é para teatro, ali é para exposição. Então, eu acho que a gente tem que transformar as nossas bibliotecas em centros culturais, apresentação, tem até estúdio de música. Se você quer tocar, estudar o seu instrumento, bateria, percussão, tem na biblioteca a sala de música com isolamento acústico. Isso é muito importante. E internet de graça, você entra aqui, tem internet de graça, a criança entra na internet, joga um jogo, mas está do lado do livro, ela vai ler o livro depois. E é muito legal. Então, vale a pena a gente olhar as bibliotecas e pensar como um centro cultural, como a gente pode renovar esse lugar de leitura, mas para ser um lugar de convívio, da gente fazer novas amizades e se relacionar com a arte em geral. Então, está aqui a biblioteca central de Hong Kong, o grande centro cultural da cidade. Tchau!